O antigua Cícero Tavares conquistou medalha de ouro no lançamento de disco durante o campeonato brasileiro de paratletismo em São Paulo. Cícero quebrou o recorde do circuito, recorde que era dele. Técnica, precisão e força. Esses são apenas alguns dos requisitos que um atleta de lançamento de disco e arremesso de peso deve ter. E foi com este diferencial que o paratleta Cícero Tavares conquistou o bicampeonato brasileiro de paratletismo na classe F44 em São Paulo. E superou até mesmo o próprio recorde. Foi uma competição onde a gente consegue índice para as demais competições e nela eu tive a graça de bater o recorde do circuito e um recorde que era meu. O ano passado eu lancei 37,27 e esse ano chegamos a 38,15. Mesmo sabendo que poderíamos ir mais, mas foi o que deu na competição. E olha que quando ele começou a competir no final de 2014, nem imaginava que chegaria tão longe no esporte. Eu que pensava em ser campeão estadual, ir para o Norte e Nordeste, eu não pensava grande em ir para uma competição a nível de brasileiro, ser campeão brasileiro. E o ano passado eu fui campeão pan-americano universitário, então eu não sonhava tanto, mas eu vejo que aí nós ainda podemos ir mais. Depois desta conquista, o Cícero vai agora descansar. Afinal, essa pausa nos treinos será fundamental para ele voltar cheio de disposição e novas medalhas no ano que vem. Interessante a parte do descanso, porque devido às Paralimpíadas do próximo ano, o calendário vai ser todo apertado, então também nosso descanso vai ser pouco. Eu posso dizer que só estou descansando essa semana e na próxima semana já entro para o treino básico para 2020. Música Música Música